Oi lindudinhas, tudo bem? Então no vídeo de hoje eu estou aqui começando só com essa pele, sem nada no olho, fica uma coisa assim né, meio esquisita Porque eu vim testar contigo várias tendências que viralizaram no Instagram Sim gente, eu vim fazer isso porque realmente tem umas coisas assim que eu vou te falar Que eu fiquei muito curiosa pra saber se realmente alguém usaria isso na vida Claro que vocês já sabem que a gente vai ter aqui sobrancelha de onda, isso é o básico, não é o básico Mas eu juntei outras tendências que eu vi essa semana ali, fuçando no Instagram Que eu fiquei tipo, mano do céu, quem usa isso? E como aqui no canal eu gosto de trazer beleza, mas de um jeito mais divertido, mais descontraído pra vocês Eu resolvi testar essas parafernália aí junto com vocês pra ver o que vocês acham Se tu usaria algum desses, é, truques, técnicas, bizarrices Não sei bem como a gente pode chamar Tu comenta aqui embaixo porque eu tô realmente muito curiosa pra saber qual que é a utilidade, serventia, propósito dela Então a nossa primeira técnica maravilhosa tem a ver com sobrancelha Mas ainda não é a de onda, tu vai ter que esperar um pouquinho se tu quiser me ver toda ondulada aqui Que é soap brown Que basicamente é uma técnica que consiste em colocar tua sobrancelha no lugar com sabonete em barra Só que as gringas usam, gente, os sabonetes transparentes Eu não tenho, não me preparei pro vídeo, então eu vou usar Esse aqui mesmo e vamos ver, né, o que vai dar aqui Pode ser que dê ruim? Pode Mas ao mesmo tempo eu acho que vai dar ruim de qualquer jeito, entendeu? Então, né, vamos lá Então elas basicamente pegam o sabonete Aí tu tem que umedecer, ó, o teu sabonete assim E vem com essas escovinhas E pegar o sabonete aqui, ó Pelo menos vai ficar bem cheirosa, né, sobrancelha? Aí tu tem que pegar e começar a colocar ela pra cima Que vai ficar muito bom Vai colocando pra cima assim, ó Pega mais, que não tá bom ainda Não quero um negócio bem feito, né, gente Não quero um negócio mal feito, ó E aí tu vai colocando pro lado o que tu quiser Tu pode botar pra cima Tu pode fazer autodesenho Tem umas que fizeram uns desenhos, tipo, de dragão Que era pra, tipo, fazer alusão a Game of Thrones Tu pode fazer do jeito que tu achar que fica mais bonito, né Que combina mais contigo Com a tua maquiagem, com o teu estilo Então, ó, o segredo, acho que até que deu certo, viu Com esse sabonete aqui Porque como ele é clarinho Acho que só não pode ser um sabonete muito colorido Então fica a dica pra quando tu for fazer a tour Aí depois que tu já atingiu o formato desejado Descabelamento Tu vem com um pincel chanfrado normal E começa a preencher a sobrancelha Basicamente isso Eu vou pegar aqui uma sombrinha escura, ó Aí tu começa a pintar Mas tem que cuidar pra não tirar o formato, tá Da sobrancelha Isso é muito importante Tem que prestar bastante atenção nisso Eu vi que algumas elas fazem assim, ó Elas vão criando, tipo, outros tracinhos escabelados, ó Tudo trabalhado no escabelamento do negócio, entendeu Eu achei, assim, bem, né Bem ousado, né Uma coisa, assim, bem diferentona, né O que que tu achou? Ó, aí tu vai pegando o pincel E vai botando em direção Aos pelinhos que tu fez Só a base ali Que eu fiz um pouco melhorzinha Porque eu também não sou a palhaça, né Vem ver, mano Essa sobrancelha magnífica Aí ficou uma coisa, assim, bem Lobismina, né Uma coisa, assim, bem Selvagem O que que tu achou? Gostou? Aham Posso aderir pra ti já? Claro, festa Halloween Na próxima make que eu fizer em ti Já vamos Isso, dia 21 Já vamos de soap brow Gente, acho que isso foi o melhor que eu consegui, tá Né? Mas, deixa eu só fazer um retoque aqui Que ainda não tá perfeito Pera aí Agora sim, ó Pode ver E aí? Oi, meninas Tudo bom? O que que vocês acham, gente? Gente, me explica qual que é o sentido Tipo assim, eu acho super bonito A sobrancelha mais naturalzinha, assim, tal Com os pelinhos mais penteadinhos Mas isso aqui não, né? Daí eu já acho que tem um pouquinho Eu já acho que tá saindo do natural Como vocês não acham? Eu apelidaria essa sobrancelha mesmo De sobrancelha Lobismina Agora, a próxima Eu deixei para essa sobrancelha Que é a tal da Wave Brow Que é aquela sobrancelha de onda Que eu sei que o YouTube inteiro já fez Mas eu quero fazer também Eu nunca fiz Ai, olha ela Fez a sobrancelha de Lobismina Tá revoltada agora Gente, pra isso Eu vou tentar começar Com a caneta e sobrancelha Caneta e sobrancelha É, vai ser o nome dela agora, tá? Da Vogue Eu até vou pegar uma aqui pra ver Porque não é uma coisa fácil, assim De tu fazer, sabe? Porque é tão diferente Que tu fica, tipo assim Será que eu tô fazendo certo? Pelo que eu entendo Assim, não tem um jeito muito certo, tá? De fazer Porque é uma coisa meio realmente artística, né? Então tu pode usar toda a tua liberdade poética aí Ah, eu acabei de ver essa daqui, ó Que era pra baixo e pra cima Hoje vai ser assim mesmo Vamos ver se a gente consegue fazer Porque é um desafio, né? É desafiador Então eu vou começar com a caneta Porque eu acho que vai ser mais fácil de coisar aqui, tá? Eu vejo que elas começam pela base normal, assim Eu acho que vai ser mais fácil de desenhar Aí Nossa, gente Que troço estranho Tem uma nuvem aqui, assim, né? Tu pode criar a nuvem Que tu quiser Aham, daí faz aqui Acho que exagerei um pouco Mas depois a gente vai corrigindo até ficar perfeito Não se preocupe Aqui também tu começa Tu pode começar normal Aí tu vem BÁ Redondo o bagulho, ó Vai com a pontinha da caneta O ponto alto é legal, né? O ponto alto é legal crescer Aproveitar pra ter o ponto mais alto da tua vida Nesse momento Vamos ver Nossa, ficou bem bosta, hein? É, amiga Mas o que que tu tava esperando, né? Tu tava esperando que fosse ficar lindo Aí tem muito otimismo, né? Ó, eu tô só reforçando Onde eu já fiz Autorial Meninas, presta atenção E aqui eu dei uma Puxadinha, assim Porque eu sou dessas, entendeu? Eu gosto de ser Diferentona e exclusivo Aí agora Vamos preencher, né? Vamos preencher pra fazer a base Gente, ficou muito ruim isso daqui, sério Olha que coisa mais horrível Não achei a minha pastinha Então o que que eu vou fazer? Eu vou pegar a pastinha aqui De sobrancelha dessas normal E vou aplicar aqui Porque com a caneta Não tava dando certo Vamos mudar a técnica E maquiagem é isso, né, gente? Se tu quer perfeição Tu tem que persistir, né? Não dá pra desistir, assim Com facilidade, né? Tem que... Tem que encarar Pronto, ó Daí agora com a sombra A gente vai preenchendo Se tu quiser reproduzir em casa Se tiver um lápis Eu acho que vai te ajudar bastante também, tá? Calma, sabe? Sem pressa Que a pressa é o quê? Inimiga da perfeição Aí aqui na frente, ó A gente dá uma criada Também Em pelinhos, ó Pra ficar bem lindo E vem com aquele negocinho Aquele pentezinho Pra tirar o excesso Porque se tem uma coisa Que tu não quer nessa sobrancelha É que pareça falso, né? Que pareça artificial Então cuida Vai tirando bem o excesso, né? Pra não ficar uma coisa muito grosseira Pra não ficar uma coisa Que olhem e digam Hum, essa sobrancelha não é tua Aí agora que vem o pulo do gato O truque É que a nuvem fica perfeita Eu vou pegar um pincelzinho Bem pequenininho assim, ó E com um corretivo cremoso Vou estar utilizando hoje o da NYX Mais clarinho, assim Mais próximo do meu tom de pele Eu vou fazer o contorno Vou delimitar essa nuvem, entendeu? Pra ela ficar mais certinha Como a gente faz na sobrancelha tradicional Que o quê? Não tem mais graça Então o negócio é inventar Ser criativo É pensar fora da caixa Então vamos lá aqui, ó Eu vou contornando É isso aqui, tá? Esse é todo o segredo Pra tua sobrancelha nuvem ficar incrível Tem que ter um controle Uma delimitação Olha só como já vai dando Todo um ar mais profissional, né? Encabamento é tudo na maquiagem, gente Eu sempre falo isso Vamos afinar aqui, ó Porque o final ele tem que ser fino Não pode ser daquela grossura ali, né? Pra ser uma coisa assim Bem acabando no nada, assim, sabe? Uma coisa meio que tu olha assim Do horizonte, tu vê só um É fundamental que tu faça essa delimitação Como a gente tem o ponto alto Que é onde tem que ficar mais atrativo, né? Realmente como o nome diz aí Ponto alto Eu preferi que a minha nuvem Fosse mais alta aqui em cima E aí eu vou delimitando E vou desenhando Tu é livre Tu é livre pra criar tua arte Agora sim, ó Parece mais uma nuvem Mas tudo bem Ficou bom, né? Gente, realmente Eu queria saber Quem é que inventou isso aqui Cara, porque é da boa Da boa, mano Eu sei Criatividade legal, né? Tipo, maquiagem é pra isso Mas... Vou fazer um desafio aqui pra ti Nos comentários Tu vai me falar qual das duas Tu usaria se tu fosse obrigada Tipo assim, eu não tenho escolha Qual delas tu usaria A sobrancelha lobismina Ou a sobrancelha de, sei lá Taturana rebolativa Parece uma taturana assim É uma coisa muito feia Sobrancelha de onda Sei lá Aí agora A gente vai fazer o seguinte A gente não vai parar por aqui Porque a gente é o quê? A gente é ousada Eu vou pegar uma sombra Marrom aqui Normal E vou fazer uma maquiagem Porque tu acha que eu tive todo esse trabalho De esculpir a mão De esculpir a mão Essas sobrancelhas incríveis Que eu não vou fazer uma maquiagem completa Meu bem! Tu não me conhece Então vamos lá Eu vou me esfumando aqui Tô usando só um marronzinho Normal Pincel de esfumar Vai esfumando Do canto interno ou externo Why not, né? E eu vou pegar um marronzinho Mais escuro Pra marcar mais o meu côncavo aqui Deixar ele um pouquinho mais escuro Porque a gente vai fazer o quê? Um cut crease Ou melhor Um cut wear É normal Esse eu confesso que vai ser um pouquinho desafiador Aí tu fez isso Tu vai vir de novo com o famigerado corretivo Um pincelzinho assim de cerdas sintéticas Vai fazer um cut, né? Que aí tudo normal Tudo dentro do que a gente já tá acostumada Esse eu vou fazer um pouquinho mais alto Vocês vão entender por quê E ó Chegou aqui no meio Tu para Parou a normalidade aí que chega, entendeu? Chega de ser bege Daí eu vou dar uma descidinha E uma subidinha Aqui E vou fazer a mesma coisa Tá entendendo, né? A gente tá querendo chegar Aí tu vai esculpindo, ó Tu vai esculpindo a tua onda Aqui vai ficar mais alta ainda Um pouquinho Aí desce Aí sobe de novo, ó Veja bem, meu amor Isso aqui é uma arte Agora preenche, né? O olho Normalmente Vai ficar bem lindo Quero ver eu fazer igual agora do outro lado, né? Agora é só selar, né? Com a sombra da tua preferência Vou estar usando essa aqui no momento Pronto Vai ficando tudo maravilhoso Pra que fazer o cut crease tradicional Se tu pode fazer o cut crazy, né? Porque isso aqui Pronto Já fiz no outro lado Tá, meninas? E aí eu deixei essa parte aqui, ó Pra gente fazer um efeito Com glitter Pra tua onda Fica mais evidente Não tá igual uma outra Mas é aquilo Isso aqui, né? É arte Então tudo bem Vou pegar aqui o glitterzinho E vou colocar aqui na onda Bem, bem bonita Gente, sério Eu tô achando isso daqui A coisa mais bizarra Que eu já vi na minha vida Sério Tem que fazer do outro lado também, né? Gente Senão Não vai ficar bom Não, mas falando sério Agora me explica qual que é o Qual que é o propósito Eu apoio super maquiagem artística Eu acho lindo Mas é que essa daqui Eu não entendi muito bem Sabe? Eu acho que Eu posso estar um pouco ultrapassada, né? Pode ser Tô ficando velha Mas que não, hein? Porque olha só que linda que ficou Meu olho de onda E aí, agora? Esse olho não é ninguém Se ele não tiver um belo delineado Tu não acha? Então eu vou usar um delineadorzinho líquido aqui Pra gente traçar um delineado bem lindo Que é ele que vai fazer o quê? Dar todo o acabamento, né? Da nossa maquiagem Aí vai traçando, ó Chegou aqui no final Tu para, é muito importante Por quê? Porque agora a gente também vai seguir com uma onda Duda, tu tá louca? Não, gente Tô só seguindo as tendências Entendeu? O que eu vejo no Instagram Então vamos lá, ó Com um delineador é muito mais fácil Tu vai ver Olha É quase isso, tá? Vai a parte de baixo Só com a pontinha E une Se tu achar necessário Tu pode sempre aumentar a tua onda Porque afinal de contas, né? Se é pra brincar de fazer onda Então vamos fazer onda com gosto Eu não sei o que que deu nessas gringas Que elas ficaram doidas Agora não, vamos botar onda em tudo que é lugar Que o negócio agora é onda, entendeu? Porque como já dizia o povo lá no Brasil É Onda, onda Olha a onda Pro outro lado é a mesma coisa, né, gente? Aquela coisa Tenta ter a simetria Mas se tu não tiver, meu amor Não tem problema Até porque isso aqui com a prática Tu vai chegando lá, entendeu? No caso eu não vou Porque eu vou fazer só hoje mesmo E depois nunca mais E aí vai arrumando Arrumando E pronto Se não ficar perfeito Como tu quer Tu vem com o pincel, ó E transforma ele no teu melhor amigo E vai ajudando na definição da onda No desenho, no shape, né? E aí, até agora Tá gostando? Próxima coisa que eu vi Que é uma tendência, assim, muito forte No Instagram Muito forte Tu vai pegar aí o seu melhor iluminador E eu, obviamente, vou pegar o pra tombar Né? Da minha linha com a arela Que eu sei que vocês estão loucas comigo Que ele não voltou pra estoque ainda Mas ele vai voltar, tá? Eu prometo Eu acredito que entre essa semana E semana que vem Fica de olho no meu Instagram Robo oficial do Duda Fernandes Que eu aviso lá E aí, qual que tá sendo a tendência, né? É normal a gente iluminar um pouquinho A pontinha do nariz Eu sempre faço isso aqui com vocês Daquela levantadinha Eu acho muito bonito Mas algumas pessoas já cansaram Desse efeito Acham que é pouco, né? Então acho que precisa de um pouco mais de luz E, sinceramente, eu acho que pra foto até fica bonito Mas vamos ver como é que fica aqui no vídeo, né? Vamos fazer Vamos reproduzir Tu coloca aqui uma bolinha De iluminador, ó No teu nariz Então, funciona muito, né? Em alguns casos Mas na vida real Tu vê alguém assim, né? Ou no vídeo Não acho que funciona muito, não É mais ou menos assim Mas não exagera, tá? Não pode ficar exagerado E aí A questão aqui também é outra O negócio da orelha, né? Porque a orelha Ela tá ali o quê? Pra proteger o ouvido, né? Mas no Instagram Ela tá ali também Pra brilhar Então Eu vi que tá na moda Tu pegar e iluminar tua orelha Ficar com a orelha assim Bem diva Bem tipo pra tombar Que nem o nosso iluminador Aqui, ó Ai, olha que lindo Minha orelha Porque aí na foto Quando tu vai tirar foto Tu fica com uma orelha de rica, né? Uma orelha fina Uma orelha De quem tá acostumadíssima A pagar tudo no débito É ou não é? Uma coisa de louco Quando tu tem esse brilhinho no nariz Tu automaticamente vira o quê? Vira uma reninha Brilhante, né? Um nariz de rena Muito fofinho Só tem o cabelo mesmo Que vai esconder a minha orelha iluminada, né? Acho que o importante é que eu mostrei A técnica pra vocês E aí colei um cilhozinho, né? Pra fazer uma máscara Aqui nos cílios inferiores Porque afinal de contas Não adianta a gente fazer Toda essa técnica, né? E não dar acabamento Com os cílios inferiores Com belos cílios postiços Não é mesmo? Mas antes da gente finalizar o vídeo Vamos pegar um pouquinho de corretivo E aplicar aqui em toda a boca Porque simplesmente Não tem como a gente fazer Todo esse olho E essa boca é nada A boca tem que acompanhar, né? Tem que ter uma conexão Então eu peguei aqui uma foto, né? Pra gente se inspirar E vamos começar A fazer a boca, ó Ponto alto é muito importante Que um dos movimentos Esteja no ponto alto Não, no arco do cupido, ó Muito importante E aqui os cantinhos Eles podem ficar normais, tá? E aí tu vai seguindo a mesma lógica Embaixo Qual que é a moral? Não sei, gente É giro que eu não entendi também Mas, né? É bonito? Não é, né, gente? Mas acho que alguém deve achar Porque senão não existia Gente, que coisa legal Sério Não parece eu nesse vídeo, né? Tu acha que tu concorda comigo Contornou e tem que preencher, tá? Tem que preencher Com cuidado A parte de baixo ficou bem bosta Mas a gente vai melhorar ela, tá? Eu fiz com esse lápis Porque era o que eu tinha Mas o segredo é tu usar Um batom bem vibrante Pra deixar isso aqui bem destacado Então eu vou pegar a Utopia Da Lime Crime Vou aplicar no meio Primeira Na minha boca original, né? Que é muito sem graça Não tem muito sentido Então a gente inventa, né? Cria E já vou chegando perto Eu nem sei se tem Um jeito certo De fazer isso aqui Olha Misericórdia Vou aplicando, né? Vou aplicando Vou tentando enxergar Rerta Do rascunho aqui Que a gente fez Ó E aí da coisa É só lintar O restante, entendeu? Com um pincelzinho E corretivo Aquela coisa Tá nascendo Tá ficando bonito E aí como embaixo Ficou tudo cagado Ou só eu É só eu que tô vendo Essa referência aqui Gente, eu me diverti muito Fazendo esse vídeo Embora ele seja muito inútil, né? Embora a gente não vá poder aproveitar Nenhuma dessas técnicas aqui na vida, né? Vamos ser realista Não sei a hora que tu queira E tu sabe, né? Que tu é livre pra fazer o que tu quiser Ninguém vai te julgar aqui Quer dizer, talvez em pensamento Mas o importante é não verbalizar Mas eu queria fazer esse vídeo Um pouco mais descontraído com vocês Falando sobre essas tendências loucas, né? De beleza que aparecem por aí Pra te mostrar que nem sempre Tudo que tá lá no Instagram, né? Tudo que a gente vê na internet A gente pode aproveitar Eu tenho certeza Que tu já sabe disso Mas eu acho que esse vídeo Reforça isso de uma forma Muito intensiva, né? E se tu gostou desse vídeo Não deixa de clicar E gostei aqui pra mim Foi um vídeo bem bobo Pra gente se divertir mesmo Pra tirar sarro da minha cara E se tu gostou desse tipo de vídeo Se tu quer ver o de palhacinha Que passando vergonha Com as novas tendências do Instagram E que vão surgindo Clica muito em gostei aqui pra mim E sempre comento Aqui no canal Duda Vi uma tendência assim, ó Muito bonita Falei que não Gostaria muito de ver a senhora testando, né? Pra me falar se é boa Se não é Eu sei que vocês gostam de rir na minha cara, né? Ou não Vai me dizer que você não tá olhando pra essa cara E pensa no meu Jesus amado Como se a mulher conseguiu ficar tão feia de repente Nem consigo verbalizar a feiura Que eu tô nesse momento Mas o que importa, né, gente? É ser feliz É se divertir Por hoje é isso Mas eu te vejo aqui amanhã Ao meio-dia No Duda Todo Dia em setembro Um beijo Do tamanho do Rio Grande E até lá Tchau, tchau Tchau, tchau, tchau